Fala galera, é o seguinte, antes de começar o vídeo eu quero falar pra vocês que ontem teve o primeiro torneio valendo gemas Aqui no canal Bruno Clash, 1200 gemas dadas ao Takashi, que foi o vencedor do torneio lá na StreamCraft Quer saber também, quer participar, quer ganhar gift cards, quer ganhar na hora, ele ganhou na hora, ele ganhou o torneio Eu já entrei e já mandei pra ele, pra ele comprar 1200 gemas se ele quiser Então, o link tá aqui na descrição da StreamCraft, mano, não vacilo, ó, pra vocês Torneios exclusivos com premiação em gemas Vai lá pro StreamCraft, o link tá aqui embaixo, mano, fica ligado que sempre que tem live lá é muito top E é isso aí, espero que vocês tenham curtido a ideia e vamos pro vídeo Eu te espero no StreamCraft, falou! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, estamos aqui no Clash Royale porque hoje é um dia daqueles de ganhar baús na faixa muito legais Baús tops, baús raros E é o seguinte, já começamos a noite de ontem Ganhando, na madrugada eu ganhei esse baú que vocês estão vendo aí, esse baú mágico que tá aí na tela Já botei pra abrir, pra amanhã poder abrir ele Não sozinho, também temos esse baú lendário aqui nas missões Falta pouco ali pra abrir Baú lendário das missões pra abrir também E é claro, não vai ser só isso porque eu tenho mais hoje, galera Sim, tenho mais Além de, eu vou abrir daqui a pouco um baúzinho aqui de leve, só pra dar uma mexida aqui Mas nós estamos aí a um passo de ganhar um baú muito legal, um baú raro no desafio da Arena 9 Vou recolher aqui minha carta gigante, cinco gigantes E agora sim a gente pode ver, falta um, uma vitória Pra ganhar mais um baú Baú mágico top, né? Um baú mágico top Então terão dois baús mágicos Um baú lendário E é claro, pra não sair sem abrir nada Eu vou abrir um baúzinho agora e depois a gente vai ganhar essa partida que falta Pra poder pegar esse baú Vamos lá então, ah, vamos fazer o seguinte Eu vou abrir um baú do Relâmpago agora E se a gente ganhar, eu abro mais um Então vamos lá, baúzinho do Relâmpago Escolher as cartas que vem aqui Tem a de Flechas Mais uma carta Maquinas Doadores, gostei pra caramba E a outra, Caçador Mano, gostei também Gostei também Acho que eu vou só trocar as cartas comuns aqui Pra ver se chega uma carta que eu preciso ainda Que é as cartas comuns novas O Patifes, se não me engano E também Recrutos Reais Acho que são as últimas, as únicas que eu não tenho ainda Pro nível, quantidade suficiente pra ir pro nível máximo Vamos lá, mais uma vez aqui Barril de Esqueletos E agora a última chance Tomara que venha uma carta boa Bombardeiro Não veio o que eu queria Mas tá tranquilo, não tem problema não As outras, tá bom Tá bom demais E agora é o seguinte, galera Vamos deixar eu abrir mais um baú desse Depois que a gente conseguir Eu vou até doar aqui, ó Vamos depois que eu conseguir Ganhar aqui Esse baúzão Eu coloquei esse deck aqui Que é um deck de Golem Mais o nosso amigo Bebê Dragão Tem também a Bruxa Sombria O Lenhador O Mega Servo O Tornado E o Coletor Elixir Eu vou fazer uma mudança Uma mudança Eu vou trocar aqui, ó O Relâmpago Pelo Foguetão, né Meus amigos Pelo Foguetão Então, tá valendo Esse é o deck Vamos lá Se eu ganhar Eu ganho um baú Mágico E eu abro um baú Do Relâmpago Vamos lá, então Tá valendo Tem que ser agora, manos Vamos que vamos A parte boa é que você não perde nada Jogando esse desafio, né Sempre vai ser na entrada grátis Você não conta vitórias Então, é na faixa Tudo que você ganhar É na faixa É só você ganhar Beleza? E se perder Continua jogando Até ganhar, claro Porque não conta derrota Por enquanto, né Eu ainda acho que Nas últimas Nas últimas arenas Vai contar derrota Vamos lá Não começamos com um deck Assim, maravilhoso Do jeito que a gente gostaria Mas, vamos fazer o que, né Vamos fazer o que? Vamos lá Vamos colocar aqui Nosso Mega Servo Vai bater lá, né Ah, bateu um pouquinho Tá bom É, tá bom lutar, né Mas Beleza, fazer o que? Nós saímos com um deck Com uma mão horrível, né E ele já veio com um mago Príncipe Barril Já veio a mil por hora, né Bom, vamos lá, então Vamos ter que começar A jogar na doideira, né Porque o cara tá na doideira, né Tá jogando carta alucinada Só pra ganhar, tá ligado? Ele quer ganhar rápido Vamos lá, então Vamos ver se ele não consegue ganhar rápido Colocar meu bebê dragão aqui Vamos ver se ele tem uma trava No meu bebê dragão No meu bebê dragão Também Vamos ver Vamos ficar de olho Se tiver a gente puxa lá pra frente Não tem servo? Isso aí Era só isso o seu deck, meu amigo? Era só isso o seu deck, meu amigo? Era com isso que você queria ganhar, meu amigo? Não Não é possível que você queria ganhar de mim Com esse deck? Não Esse daí é o cara que quer ganhar fácil Ah, vamos pôr qualquer deck aqui Vou sair atacando tudo Alguém vai desistir no caminho E aí eu ganho dele Tá ligado? Aí não tem jeito, né, meus amigos? Vou até mandar um deck pra ele aqui Mandar uma gritaria Mandar aqui Não entendi nada Porque, mano, não tem sentido Olha isso Um ataque que eu fiz Não tem sentido O cara jogou tudo ali alucinado na frente E aí na hora de defender E aí? E aí? Você viu, né? Você viu, né? É complicado O cara jogou príncipe, mago Príncipe das trevas E barril de goblins E aí? Não tinha o que defender Ganhamos aí Recompensa da Arena 9 Eu não vou abrir agora Vou segurar Vou segurar Porque eu quero abrir junto com esse baú mágico E também com o baú das missões Então, fica tranquilo Que nós vamos abrir juntos Mas vai ser no próximo vídeo Vamos abrir aqui, é claro Pra cumprir Promessa é dívida Eu falei Promessa é dívida Assim como a promessa De pagar os 1.200 gemas Pra pessoa que ganhou o torneio Já foi cumprida Tô agora pagando aqui A promessa De abrir o baú Se eu ganhasse de primeira ali Aquela Aquele desafio da Arena 9 E foi contra um cara maluco Inclusive Eu quero ver o deck dele depois Vamos lá Aqui nós temos X-Bow Quero trocar Veneno Tá Enquanto tá ok Vamos tentar trocar aqui Pra ver o que vem de diferente Não Torre de bomba não Máquina voadora Ótimo Muito bom Veneno não é dos melhores Vamos tentar trocar o veneno Fúria Hum Agora eu preciso trocar Agora eu preciso trocar E tomara que venha o melhor Ah Executor Executor Máquina voadora E também O nosso amigo A nossa amiga Bola de Neve Inclusive Eu vou fazer o seguinte Deixa eu ver aqui Eu quero atualizar meu porquinho Botar um nível a mais ali Botar aqui 50 mil Pra botar o porquinho No nível acima Nível 12 Não é o nível máximo ainda Mas tá valendo Tá ótimo Agora faltam ali quantos Faltam Uns 849 É isso? Acho que é isso 849 Porcos reais Pra botar no nível máximo E vamos depois Fazer uma abertura Abertura não Uma abertura Fazer um update Das cartas aqui Que estão todas Pra melhorar Com esses 1 milhão 113 mil Em ouro Então é muita coisa Deixa eu ver o deck Desse maluco Olha o deck Desse maluco Um feitiço Que era zap Depois era Leador Príncipe das trevas Príncipe Mago Bruxa Barril de goblins E também O exército De esqueletos E aí no anterior A gente jogou ali E pegou também Um deck De cemitério E aí com 3 4 feitiços 5 feitiços Se contar o cemitério também 5 feitiços Uma construção E duas tropas Olha que loucura O cara queria ganhar Só com isso Que doideira Era congelar Pra poder dar dano Com o cemitério Era essa a ideia E também perdeu Também tomou arregaço Mas é isso galera Conseguimos ali O baú Mágico aqui Temos ali agora também O baú mágico Aqui na Na nossa Nosso pool De baús ali também E o baú lendário É claro Pra vocês No próximo vídeo E também temos Um vídeo que vai vir De 1 milhão e 100 De ouro Gastando pra atualizar Todas as melhores tropas Do Clash Royale Bom então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Não esqueçam De passar lá na StreamCraft Já segui O link tá aqui embaixo Na descrição Já segue lá Pra não perder a chance De ganhar 1.200 gemas Ou um pacote de emotes Ou só os emotes Quem sabe Ou um baú Eu vou fazer muito disso Então fiquem ligados E live Só lá Na StreamCraft Então clica aí na descrição Vai pra StreamCraft E aí você pode ganhar Gemas lá Geminhas grátis Lá na faixa Colocando o código Lá na aba De convites Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Se você curtiu Já deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho Estamos chegando aí Próximos De 950 mil Estamos juntos É nóis Um abraço Fai Fai Fai